Somos o impacto, se impactou, pode impactou, pronto, ponto pro meu time, não se intimide Somos a Scoria, Falk Dora e seu revite, latas em punho, tinta na parede Made em Saara, então tamo com sede, rimas por Mac, pague seu FED Fuguesia, fé de palavra se mede, passa, passa o que tem que fazer, passa o que tem que fazer Esse é o corre, sangue que escorre, realidade é meu porro, o estado te fode, colega não é broda É uma cilada, bino, e a carga é pesada, eu tô com os amigos, e a verdade é cravada Eu não tô sozinho, é meu bonde na estrada, um só caminho, pela não arruma nada Vivendo antecipado, honrando até passados, só não volta no futuro, o que virou passado Tudo é tempo, o tempo todo, e o que eu tenho aproveito Alguns humanos envolvidos com medicina pelas esquinas, dinheiro roda o mundo Final de estados, lugares, contatos, histórias e fatos Final de estados, lugares, contatos, histórias e fatos Final de estados, lugares, contatos, histórias e fatos Histórias e fatos Mentes pensantes esquecem o debate Estão cegas, não sabem quem bate Faz de conta que as contas tão pagas Aposta na vida, faz seu arremate Vivemos Egito sem o fim das pragas Eu tentando ser pragmático Somos todos ponta de lança Então, entenda meu esquema tático Retroceder não é uma opção Se bem que se faz tudo isso sozinho Voltar no começo pra refletir Não quer dizer mudar de caminho Resolve os problemas, geral saturado Vivendo no cinza, tá tudo ao contrário Enquanto ficarem presos nessa bolha Vários são feitos de otário A vida ainda é múltipla escolha Vocação, não é denominação Conteúdo que trago comigo Garante a minha dissertação Vivendo antecipado Honrando até passados Só não volta no futuro O que virou passado Tudo é tempo, o tempo todo E o que eu tenho aproveito Alguns manos envolvidos Com medicina pelas esquinas Dinheiro roda o mundo Sinal de status Lugares contados Histórias e fatos Sinal de status Lugares contados Histórias e fatos Sinal de status Lugares contados Histórias e fatos Histórias e fatos Lugares contados 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 Lugares contados